A forma também da concessão desta liminar consideramos absolutamente imprópria, equivocada e ilegal na medida em que através de um mandado de segurança, de um mandado de segurança, uma liminar no mandado de segurança, faz um juízo prévio de constitucionalidade de uma proposta que tramita no parlamento. E isso não é possível do ponto de vista jurídico. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal em que este juízo prévio de constitucionalidade é exercido pela própria Assembleia Legislativa. A única possibilidade de interferência do judiciário, um outro poder, no processo legislativo seria um eventual descumprimento de alguma norma regimental. Aí, portanto, se debruçaria sobre a forma em que este projeto tramita na Assembleia Legislativa. Mas não há espaço para, em um mandado de segurança, através de uma liminar, ser suspensa a tramitação de um projeto de lei por juízo de constitucionalidade prévio, o que não é uma atribuição do desembargador mesmo aí numa liminar. Nós temos a absoluta segurança da constitucionalidade, o governo do Estado prima pela legalidade dos seus atos, encaminhamos essa norma de forma legal, constitucional, lamentamos a interferência feita pelo judiciário, faz parte do Estado Democrático de Direito que nós temos, embora tenha sido uma ação ilegal, vamos, através dos mecanismos legais, buscar a reversão desta liminar. E vamos buscar a reversão, estamos fazendo, neste momento, a peça, o pedido da reversão, e estamos estudando o melhor caminho, seja a reconsideração do próprio desembargador ou outro caminho possível nos recursos que são pertinentes. O Estado tem três caminhos possíveis. Um é a pedido de reconsideração ao próprio desembargador, outro é um recurso ao pleno do Tribunal de Justiça, e o outro é um pedido de suspensão de liminar ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos analisando, a peça está ficando pronta, e nós acreditamos poder tomar essa decisão nas próximas horas. O importante é, vamos recorrer, vamos buscar restabelecer as condições para que se vote ainda nesta semana, que é a última semana antes do recesso, porque a demora acarreta prejuízo, danos ao erário. Se o Estado não fizer a reforma da Previdência, é importante dizer, a concessão que nós fizemos, na discussão com os deputados, deputados da base, sensíveis a apelos feitos por servidores, e este governo, igualmente sensível, fez uma concessão que seria a adoção da tabela de alíquotas que está prevista para os servidores federais na reforma da Previdência Federal. Um regime de alíquotas que proporcionará aos servidores que ganham menos ganhos salariais. Ou seja, com esta reforma sendo aprovada, aqueles que ganham menos e que contribuem com 14%, passariam a contribuir entre 7,5% a 9%. Ou seja, ganham, recebem dinheiro no bolso com a nova alíquota. Então, uma concessão que foi feita em benefício de quem ganha menos.